Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há, existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Sem a morte Ainda há, existe amor pra recomeçar Onde eu deixo E quando becomes alto Obrigado.